Eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse as comportas do céu sobre este ginásio. E na medida em que eu estiver conduzindo o seu povo para um encontro mais íntimo e pessoal do Senhor pela pregação da palavra, que esta mensagem venha impactar os presentes e aqueles que estão assistindo pelos veículos da mídia, aqueles que assistem pela internet, aqueles que estão assistindo pelas ondas dos rádios, que nesta manhã, Deus, haja um impacto tão grande da sua glória nesse lugar, que alguns não consigam sair daqui andando, que esse povo ao voltar para casa volte navegando nas ondas da sua presença, faz explodir nesse lugar uma apoteose do seu Espírito, ó Pai. Abre as comportas do céu mais uma vez sobre esta cidade. Pai, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Abre, Senhor, uma vez mais, eu te peço as comportas do céu, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, meu Deus, agora! Fala, fala profundamente ao nosso coração. Amém, amém e amém. Atos capítulo 1 Mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino, e de toda a diretoria dos giriões missionários, como pastor Reuel, todos aqueles que acreditaram mais uma vez no ministério que Deus me deu. Muito obrigado, pastor. Quem encontrou, diga amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, capítulo 1 de Atos, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste-se, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles pões que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, e as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu, vocês o viram subir. eu descobri algumas coisas no céu, que são muito tremendas, e isso alicerça a nossa fé, há uma cidade inteira preparada para nós, diferente da favela onde você mora, do morro onde você é humilhado, diferente da tapera, caindo aos pedaços, terremoto não pode chegar lá, vendavais e tsunamis não existem lá, porque o equilíbrio daquele lugar tem nome, Jeová de Sidqueno, o Senhor bandeira nossa, há uma cidade perfeita, com edifícios estabelecidos dourados, um deles tem o seu nome na entrada, um deles tem o seu nome na entrada, tomara Deus que você seja meu vizinho, quando mudar para lá, se puder todo dia de manhã, porque lá não tem noite, porque ele é o sal da justiça, eu vou chutar sua porta, então não vou nem bater, eu vou gritar, valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Ser triturado, moído, apanhar, caluniados, valeu ou não valeu? Cada noite de amargura, cada noite sem dormir, valeu ou não valeu? As pedradas, valeu ou não valeu? Os amigos e os inimigos, e aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, que batem, que dizimam, que destroem, que sepultam a gente todo dia, valeu ou não valeu? Estar lá para chegar aqui, você escapa de um raio, mas não escapa daquele lugar, ei, levante a mão direita para o céu comigo, e chacoalhe ela por favor, tem gente que nem para me obedecer, presta né? Coloque a mão no ombro de alguém, com carinho e respeito, agarre o ombro de alguém, com carinho, chacoalhe a pessoa agora, vai aumentando a velocidade, acorda ele, diga acorda nessa manhã, companheiro faz isso aí, eu sei que você já é um pastor mais antigo, chacoalhe aí, diga para o seu irmão, Deus te trouxe nesta manhã, para sacudir a sua fé, para de buscar coisas nessa vida, nós iremos para lá, nós iremos para lá, estou de volta, o menino do suspensório está de volta, eu quero que o diabo vá se lascar, nos quintos dos infernos, eu quero que ele saiba, que o céu é nosso, que o céu é nosso, o céu é nosso, não é conversa fiada, é real, é real, o céu está mais próximo do que você pensa, aqueles que tem o ouvido afinado no diapasão do Espírito Santo, devem estar ouvindo o que montar nas trombetas, ele está voltando, prepara-te, prepara-te, salvemos o mundo, chacoalhe, todos de pés, pegue no braço do seu irmão, pergunte a ele, o passaporte está aí, o visto foi renovado, um bocotinho de tempo mais, o que há de vir virá, e não tardará, Jesus está voltando, o que há de vir? O que há de vir para a ver, pode sombrar?